Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa a porta, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Seu vato, vato do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, que tezão Vai cantar no meu coração Mano, eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo em 1% Tentei te ligar, me conectar, nem sei, meu qual, mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, amanhã 100% Viajei com ela, fumando um balão, me sempre em outra dimensão Rosa linda, ela machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Voco, voco no civicão Vou deixar ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usando calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, mino, marimondo, desmordando, essa bunda tem fermento Na hora a minha média pensa Puta que paro, marco maluco, marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser Pura, mas reguinha, puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Seu vapo, vapo do malvadão Oh, ela joga beijo, faz carão De um 4 de 4, que tesão Vai com calma meu coração Oh, ela diz que tesão Não é crime O que eu gosto não me define Então vou botar me essa poça de time Corto o balo, briga de fine Muita arê pro teu caminhão, dripe de ganso do Cesarão Vapo, vapor do malvadão Deixa eu te beijar, em câmera lenta O governador acha passagem que meu bolso não aguenta Usando calçadão, cê posta foto e o povo comenta No tempero dela tem pimenta Papo de carimbalde de gosto No tempero dela tem pimenta No tempero dela tem pimenta